aqui está o nosso chá-chá-chá da culinária e uma expertise também é a receita porque é um bolo de peras com nozes sim é muito bom eu até já ouço ali comentários que vem de são joão da madeira porque estamos a receber uma escola a escola serafim leite seja na madeira a vontade é que o bruno o bruno assim que eles entraram assim atenção para estar no estúdio tem que estar em silêncio vai senão não têm direito a uma fatia não ser quanto quando a apresentadora fizer referência à escola e podem fazer barulho e acredito que eles são capazes de gostar desta receita que leva a chocolate também ó eu acho que sim vamos à lista de ingredientes para não queimar já o tempo que hoje a costura tá de tanto tempo que eu tenho mais para fazer a receita se eu não o gastar todo não é então vamos precisar para o bolo de peras um litro de água 100 gramas de açúcar um pau de canela duas vagens de cardamomo uma estrela de anis e cinco centímetros de gengibre fresco nem três nem quatro são cinco tem atenção e ainda para o bolo 160 gramas de farinha trigo 30 gramas de chocolate em pó 70 gramas de manteiga 100 gramas de chocolate em tablet com cacau a 70% 150 gramas de açúcar mascavado escuro dois ovos 130 mililitros de leite e 100 gramas de nozes picadas e agora tenho que fazer aqui uma meia culpa Sónia porque ali uma pequena gralha culpa minha que esqueci de dizer uma colher de chá de fermento em pó também para acrescentar os ingredientes agora eu a primeira coisa que tive que fazer foi tratar das peras as peras são descascadas portanto devemos descascar as peras eu vou começar a tirar só para mostrar descascar as peras deixar a hastezinha aqui no topo até aqui nós sabemos descascar peras sim descascar peras mas é fácil vamos colocar um tacho com a água com o açúcar e as especiarias ao lume quando começar a fervilhar introduzimos as peras no líquido e deixamos cerca de 20 minutos a partir daí desligamos e vamos deixar as peras arrefecerem no líquido foi o que eu fiz portanto agora já estão frias é só retirar portanto tipo de peras a pera que tu quiseres Sónia pode ser pera rocha sim pode ser pera rocha pode ser outro tipo de pera se fizermos este bolo com peras mais maduras claro que o contraste das peras vão ficar mais doces se ficar fizermos com menos maduras e gostarmos de sentir o contraste do chocolate e da pera podemos aumentar um bocadinho na quantidade de açúcar senão eu para mim esta quantidade estará estará bem mas vou dizer duas coisas a primeira é esta aqui no fundo temos aqui duas sobremesas porque este bolo isto pode ser uma sobremesa podemos servir assim a pera como aqui temos não é e ficou uma deliciosa sobremesa ou então podemos pegar nas peras podemos fazer mais algumas porque vamos precisar de 5 para o nosso bolo e vamos então reservar aqui 5 para o bolo portanto vou pô-las aqui de lado este primeiro passo está feito agora o segundo passo vai ser vamos misturar numa taça a farinha e o cacau já peneirados isto só para nos facilitar depois o trabalho a seguir farinha e cacau e cacau ou chocolate e é agora que eu te vou falar do segundo ponto da minha receita este bolo normalmente eu faço com cacau e não com chocolate em pó eu hoje estou a fazê-lo com chocolate em pó e vou te dizer porque o nosso amigo em comum elder reis quando já comeu este bolo em minha casa diz que diz que ele até gosta porque gosta do amargo porque este bolo não é doce se o fizermos com cacau não é um bolo muito doce mas que com certeza a maioria das pessoas iriam gostar dele mais doce então eu passei a fazer o substitui o cacau por chocolate porque chocolate tem açúcar é mais doce e passei a fazê-lo então com chocolate e não com cacau quem gostar desse contraste pode então utilizar cacau ao invés do chocolate em pó portanto a mesma quantidade dos 30 gramas ou então a moda do elder reis que é com chocolate mesmo pois então com chocolate em pó que é como estamos a fazer hoje pronto temos então o chocolate em pó e a farinha misturados e agora agora não não só não vai ser a última coisa e agora vamos então começar a trabalhar aqui a massa do bolo que também é muito simples eu já coloquei aqui num tachinho e também para não perder tempo a manteiga e o chocolate e derreti-os não foi em o maria foi diretamente no lume claro com cuidado em lume brando mexendo sempre manteiga e o chocolate está derretido vamos colocar o açúcar mascavado numa taça vamos juntar obrigada Sónia vamos juntar ao açúcar mascavado vamos juntar então este este chocolate líquido derretido com a manteiga portanto é agora queres uma terceira sobremesa diz-me lá é agora o açúcar neste chocolate e por ali por cima da pera também estás a ver como é verdade é verdade Sónia ou então também poderíamos fazer outra coisa quem não gostar de tão doce ou então para não juntarmos tanta gordura à receita podemos só derreter o chocolate em banho-maria e regar a pera não colocar sequer a manteiga sem manteiga ou um bocadinho de leite ou de natas sim também poderia ser as natas já vão mais gordura assim então temos então aproveitamos aqui todo o chocolate eu vou deixar aqui porque vou precisar ainda da espátula que me vai dar jeito depois para tirar a massa agora é só misturar o açúcar mascavado com o chocolate derretido com a manteiga nada difícil como vês Sónia aliás este bolo eu posso dizer também que é super fácil exatamente é mesmo super fácil nem temos também não temos que bater as claras em castelo como vês é tudo diretamente aqui na massa também não temos que estar aqui a bater açúcar e manteiga para ficar volumoso ou ovos e açúcar para ficar volumoso não e é um bolo que muito rapidamente se consegue fazer eu acho que às vezes também é bom termos na manga assim este tipo de receitas simples olha e pensando também na colaboração que os nossos telespectadores nos têm dado no sentido de depois em casa fazerem as receitas que aqui vamos apresentando eu não sei se podemos ir até à nossa página do facebook e mostrar exatamente o trabalho dos nossos telespectadores que vão seguindo as receitas que aqui vamos fazendo e depois simpaticamente partilham o leite de azeite e mel para um sucesso para os pães que eu apresentei aqui na semana passada e temos ali já vários olha a diolinda carneiro por exemplo acabados de cozer olá Cristina acabados de cozer pufinhos beijinhos e obrigada por mais uma receita muito bem obrigada a rosa dias também eu fiz assim com farinha de aveia e só um bocadinho de trigo até diz triga a carinha triga exatamente bem-lhe um toque com sementes umas raspas de limão e ficam ótimos também uma ideia que uma telespectadora nos está a dar no sentido de fazermos aqui algumas alterações à receita base obrigada e tu respondeste e eu respondi claro ainda tínhamos mais uma mas não sei se acho que ainda tínhamos mais uma telespectadora que partilhou com nós mas agora também já não conseguimos ir ter atenção então agora vou começar a juntar a farinha e vou juntar a farinha e o leite alternadamente Sónia era a Conceição Gomes que também nos já fiz mas esses parecem mais fofos que porque eu motivo fermento é o que diz mas não é por isso pode ser também da farinha ah isto é ok já é a receita não é sim está-se a referir à receita a Conceição eu acho que a Conceição com certeza deixou um bocadinho de tempo a mais no forno pode ser também isso porque os de forno para forno há muitas vezes variações não é e com certeza no forno da Conceição mais rapidamente eles ficam cozidos e podem ter secado um bocadinho por tê-los deixado tempo a mais na próxima vez a Conceição deixou um bocadinho de menos tempo eu acho que vou ficar mais fofinhos olha estou a deitar a farinha Sónia e o cacau quem está a seguir muito atento a esta receita é o professor Pinto da Costa também o professor Pinto da Costa costuma sempre acompanhar tudo aposto que gosta de um docinho, gosta professor? de um bom docinho? vamos lhe guardar uma fatia? é doceiro? é, é bom não é? não te importa se me passasse o leite Sónia desculpa porque eu agora tenho que ir juntando farinha e cacau e leite alternadamente nós vamos guardar uma fatia de bolo para o professor sabes que eu já tive o cuidado antes de entrarmos no ar de pedir um conselho técnico ao professor Pinto da Costa a sério? sim e vou te dizer porquê porque eu tinha viagem marcada para o norte de Itália estás com medo do coronavírus aliás para a segunda cidade com mais casos de coronavírus exatamente e perguntei o que é que o professor me aconselhava a fazer e hoje o professor vai voltar a falar sobre as medidas é, pronto então vamos estar atentos e então já não vais? não vou Sónia porque a viagem é uma viagem que não é propriamente uma viagem necessária era uma viagem de férias de lazer portanto acho que não tem necessidade não há necessidade de expor podia andar sempre a olhar por cima do ombro, não é? essa é a realidade e nós se vamos de férias depois as coisas também estão muitas coisas fechadas nada de pânicos mas quanto menos o jeito nos pusermos também melhor, não é? porque é como diz o povo e tem razão eu tenho estado atenta a todos os canais de notícias tanto nacionais como estrangeiros na internet também mas em relação a se devemos ir ou se não devemos ir ainda ninguém se tinha pronunciado foi perguntar à pessoa certa eu também acho que sim olha, chocolate e cacau agora o restante leite estás a ver? eu fui deitando alternadamente até porque facilita na hora de misturar pronto, já está e agora só nos faltam as nozes eu não vou deitar as nozes todas Sónia porque vou reservar algumas depois para pôr para polvilhar por cima do bolo vamos deitar quase todas vou deixar ali um bocadinho pronto, é suficiente e agora o fermento eu consegui resistir às nozes não fui aí ótimo, ótimo senão depois a minha receita podia não ficar bem assim pois, pois vamos então agora colocar a colherinha de chá de fermento em pó e o fermento é realmente a última coisa que devemos adicionar porque ele mal entra na massa começa logo a fazer efeito ou seja, nós queremos que ele faça efeito e que funcione dentro do forno, não fora portanto, vai ser o último ingrediente a ser colocado e vamos esperar aqui que é pronto podemos ver melhor agora é só colocar a massa na forma e agora você deve estar a pensar então e as peras? para que é que estivemos a cozinhar as peras? calma que elas já vêm era a próxima pergunta calma que elas já vêm sabes, e depois é muito bom ao cortar uma fatia sentirmos estes pedacinhos de nozes crocantes sim, já vi que a massa dá para sair os granulados das nozes e depois, e agora tu vais perceber então entra a pera agora vamos precisar também desta nós indicávamos 5 peras isto foi só para mostrar que também poderia ser uma sobremesa agora vamos colocar as peras dentro da massa mas sem que as cortá-las não, 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 não e agora o bolo vai ao forno 180 graus foi pré-aquecido a 180 graus vamos polvilhar com as restantes nozes depois quando cortarmos uma fatia temos assim uma esta quantidade generosa de pera em cada fatia vamos ver se ainda temos tempo de cortar uma fatia também para os telespectadores vai ao forno 180 graus cerca de 40 a 45 minutos sim vamos ver se conseguimos ainda cortar uma fatiazinha para podermos mostrar para os nossos telespectadores perceberem como é que é o interior do bolo sim e agora reparem olha eu como tive o cuidado já alunos da escola Seraphia Leite de São João de Madeira como é que se faz televisão? como é que se faz cozinha e televisão? estão a passar cerca de 10 segundos e a magia acontece tcharam e o bolo está pronto sabe não é? vamos tenta colar não é? vamos colocá-lo na base se não te importas colocá-lo na base e vamos cortar uma fatiazinha só para vermos podemos mostrar o interior ok que bonito e vamos olha o respeito o silencio silencio que se sente neste estúdio onde há bolo de chocolate com peras claro olha eu não referi a bocadinho que devemos fazê-lo numa forma de ar amovível porque é mais fácil depois para desenformar já se vê o interior já se consegue ver o interior do bolo cada fatia leva uma quantidade generosa generosíssima de pera de pera não esqueçam que a maior parte das receitas que a recebe a Pati aqui mas obviamente não são todas no livro da Cristina Manso Preto as receitas deixe-me só para ter um convite muito rápido aos telespectadores quem quiser no próximo domingo às 4 da tarde eu vou estar em Sobreira Paredes no Auditório de Jovens Nova Esperança a apresentar não só o livro como também a fazer um show cooking vou estar com o Rafael Neves do Rafa Kitsa vamos estar a cozinhar juntos muito bem Cristina obrigada bom fim de semana eu vou ali dar um conselho